O que eu aprendi é sempre ajudar quem me ajudou Tanto tira paz, tanto tira fé, tanto tira amor Viver como alguém que me faça bem, isso é meu valor, isso é sem calor Primeiro aqui olho nos olhos e não na bunda, não tenho a semente pra ver se ela tá fecunda Percebi sua mensagem profunda, com a tela do sinal o navio afunda Navegando até a vista tá segura, determinação não se bebe nem se fumar Tomar de beijo não significa mais borrada Tô brisando em você, tô querendo te ver Tô puxando o assunto pra você me responder Nem mais vem pra ficar, sem hora pra voltar Vem matar a saudade antes dela me matar Todo mundo sempre quer amor Preciso te beijar, te abraçar, te namorar Me diz o que vai ser de nós, de nós Não quero te assustar, só não brinco com o amor Eu não brinco com o amor Um dia eu já senti o mal tomando a minha vida Nada é melhor que o bem que você me faz Eu olho pra trás, eu te quero mais E mais, e mais, e mais, e mais Os boatos são dos leigos O que escute, os terceiros, deixa e sopra lá Só não perde seu reflexo, drogas, bebidas Joga a mão pro alto e canta o quê? Tô brisando em você, tô querendo te ver Tô puxando o assunto pra você me responder Nem mais vem pra ficar, sem hora pra voltar Vem matar a saudade antes Vem matar o outro mundo sempre quer amor Preciso te beijar, te abraçar, te namorar Me diz o que vai ser de nós Não quero te assustar, já não brinco com o amor Eu 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 não brinco com o amor